Música Bem meus amigos, mais um vídeo aéreo pra vocês E agora como vocês podem ver é na feira de Tenha Sul Eu fiz esse vídeo aéreo na feira livre de Tenha Sul Bem pessoal, esse vídeo foi feito mais ou menos há 15 dias Fui postar ele agora, cara, correria Tinha outro vídeo pra eu postar também Mas então vocês ficam as imagens, pessoal, da feira E agora eu tô entrando na feira aí, como vocês podem ver Bem pessoal, nesse início aí, antigamente tinha muitas barracas, pessoal Antigamente, há uns 10 anos atrás, tinha muito mais barracas aí Diminuiu um pouco o número de barracas Mas ainda tá bem legal a feira de Tenha Sul, pessoal Muito legal mesmo Abaixo aí nessa linha, tem essa caixa aí lá abaixo Tinha muita, vendia bastante animais, né Cabra, galinha, ovelha, vaca, né Deu diminuir agora mais ou menos Depois eu vou mostrar pra vocês verem Eu subi esse drone mais ou menos 3 metros de altura aí E fiz essa subida na feira aí pra vocês verem o que legal Vendendo balde, né Tá vendendo panelas, frutas, né Banana, maçã, tomate Muita gente, pessoal, que tem essas barracas aí São pessoas, né, do... 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 Água pequeno, né Que é a pessoa que produz no fundo das suas casas na roça, né Eu fiz os vídeos do povoado que vocês viram aí É nesse modelo, né, o pessoal produz aí no fundo de casa, né Nas suas rocinhas ali, um hectare de terra Produz e vai vendendo na feira, né Passa pra os feirantes, né, vender Nesses sacos no chão aí, saco de feijão, né Tem milho Aí lá das barraquinhas aí, ó Tem barraca de salgado, de lanche, né Nas cidades grandes costuma ser os barraqueiros lá de... da cidade mesmo, né Que compra da... compra do... do Seasa, né Do pessoal que transporta das roças Já na cidade pequena, não Na cidade pequena, a maioria das barracas aí, ó É o pessoal que... produz, né O próprio pessoal que produz no fundo, aí um pouquinho, né Um pouquinho de machixe, um pouquinho de melancia Um pouquinho de abóbora, né Um pouco de tomate, né Um pouco de cara E vai vendendo na feira, né Não tô dizendo todos, né Mas a maioria é assim A diferença da cidade grande é isso A cidade grande já é o contrário, né É o pessoal da cidade grande mesmo Que compra no Seasa, né Que chega as carretas das roças, né Que busca os alimentos da roça A produção da roça E espalha lá, né Aí eu faço esse giro pra vocês verem nessa praça aí Aí pessoal, como você pode ver Tinha muito mais barraquinhas antes, ó Ali faltou mais ou menos umas 20 barracas ali ainda, né Mas ainda tá bem legal pra vocês verem lá embaixo, ó Olha o tanto de gente fazendo fruta, verdura Pra vocês verem legal, ó Muita coisa mesmo, né Aqui eu tô vendo aqui maracujá, banana Tomate Batatinha Cebola Pimentão Cheiro verde Como vocês viriam Alface Tem muita coisa aí, né Tem tempero Né Aí agora eu fiz esse giro voltando aí um pouquinho Vou subir um drone um pouquinho mais E pegar pra cima dessas barracas aí, ó Fica um pouco as demais, pessoal Depois eu volto comentar mais, beleza Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Se inscreva. 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 Se inscreva.